Você está ouvindo ao Game Trends, podcast do Statuol sobre o principal assunto de games da semana. Ho, 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 internautas! Ho, 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 ouvintes! Ho, 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 Letícia Vexel! Ho, 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 Isidro, criativo como sempre! O Game Trends entrou na época de festividades de fim de ano por isso desse ho, ho, ho. E por isso também que esse é um episódio um pouco diferente e especial em que vamos contar algumas das histórias de fim de ano que a gente teve envolvendo videogame, não é, Letícia? Exatamente! Eu acho que pra todo mundo o final de ano tem muito a ver com videogame por diversos motivos que sejam, mas acho que principalmente porque é uma época que se ganha muitos consoles, jogos, enfim. Acho que todo mundo deve ter uma ou outra história que envolva Natal, final de ano, férias e videogame. Então não só a gente tá aqui pra falar sobre isso, mas outras pessoas também, né, Isidro? Pois é, porque a gente também pediu pra poder ouvir causos de Natal, Ano Novo, férias, esse período aí de finais de ano que pessoas convidadas que a gente chamou pra poder contar essas histórias e que vocês vão ouvir aqui também algumas dessas pessoas. Pessoas conhecidas da internet, figuras importantes aqui pro cenário de games, colaboradores aqui do Start também que a gente chamou pra falar essas historietas pra vocês, só que antes a gente vai começar com a gente mesmo. Então é Natal, Letícia. E o que foi que você fez? Pois é, Isidro. Natal pra mim e videogame sempre foi uma época do ano que teve muito a ver. Eu acho que principalmente pelo fato de que eu sempre passei Natal em família, assim. Não só o meu núcleo familiar mais próximo, claro, de pai, mãe, irmão e tal, mas os meus avós que chamavam os meus tios avós que chamavam os meus primos de terceiro grau e, enfim, era uma bagunça. Eu cheguei a ter Natal, Ano Novo, na casa de parente que tinha, tipo, 200 pessoas, assim, na festa. Caralho! É, então, era um bagulho doido, assim. O bagulho era insano. E a gente tinha, assim, meio que todo mundo tinha essa cultura, pelo menos o pessoal da minha idade, de consumir videogame, de jogar videogame. E eu me lembro muito do quanto a gente jogava videogame escondido nessa época. Porque rolava uma cobrança, assim, dos nossos parentes de que a gente interagisse e que a gente estivesse lá. E aí a gente tinha, tipo, sei lá, sete, oito anos e eles queriam que a gente cumprimentasse as tias, a namorada do primo do irmão de segundo grau do meu avô, entendeu? Então era uma coisa que a gente ficava meio, mano, o que a gente tá fazendo aqui? Eu e os meus primos, que a gente, todo mundo é uma escadinha, assim. Eu tinha sete, eles tinham oito, nove, dez, aí tinha os mais novos. E a gente era muito unido e nós éramos muitos, assim. Se somar todos os primos dá mais de dez que estavam nessa faixa etária. Então a gente ficava aprontando no rolê, alucinadamente, pra tudo quanto é lado. E todo mundo gostava de jogar videogame e todo mundo tava na vibe de jogar ali o Playstation 2 nessa época, assim. Era o videogame do momento. E a coisa mais incrível pra mim do Playstation 2 era o fato de que ele tinha aquela bodega, que eu não faço ideia do nome, mas que você plugava ali onde iam os controles e ele se expandia pra mais do que dois controles. Porque geralmente ele tinha dois espaços, né? Você colocava dois memory cards, dois controles. E aí você colocava esses dois negócios, ele possibilitava que em cada negócio você colocasse quatro controles. Se você colocasse dois negócios e todos os controles nos negócios, você tinha oito controles. Sim, era chamado de multitap esse acessório. Que era tipo um V, assim, parecia um boomerang, assim, meio cinza. Não, não sei se é esse não. Eu lembro que ele era tipo assim, ele tinha o cabo que plugava igualzinho o plug do Playstation 2. Só que ele continuava só um pouquinho o cabo, o cabo tinha coisa de tipo 10 centímetros, assim, e logo depois virava uma caixa preta. Aí nessa caixa de dois lados tinha duas entradas de controle e do outro lado tinha duas entradas de controle. Sim. Então, no final você tinha oito controles plugados ali. E era uma doideira, porque assim, eram poucos jogos que a gente conseguia plugar um número grande, assim, de pessoas pra jogar ao mesmo tempo. Mas eu lembro de um em específico que dava. E dava, tipo, nossa, e dava, e dava muito certo. Porque o jogo era muito bom pra isso. Eu nunca encontrei um jogo tão bom pra jogar em multiplayer de sofá, sem dividir tela, todo mundo na mesma, assim, plataforma e tal. Era muito doido. A gente ficava jogando Shrek 2 no Playstation. E aí nesse jogo tinha todos os personagens do Shrek, e todo mundo pegava um personagem, e cada personagem tinha poderes muito específicos, e a gente tinha que ficar, tipo, se coordenando pra cada um fazer alguma coisa. Porque a mecânica no jogo você trocava de personagem, sabe? Tipo, você pegava um, ia lá, fazia a coisa, e você trocava pro outro, pra ele ir pro outro lugar e fazer outra coisa, e o puzzle ir passando e tal. Mas aí nessa situação, como a gente era muitos, a gente ficava cada um com um, alucinadamente, tentando jogar numa tela que devia ter, sei lá, 14 polegadas. Por quê? Aí vem a questão do Natal. Ficava essa situação que todo mundo queria que a gente fosse lá e cumprimentasse parentes e falasse, ai, oi, tia, ai, oi, tio, ai, oi, não sei o quê, tal, tal, tal. E a gente ficava, mano, a gente tá aqui, a gente não se vê faz um ano, tem uma pessoa que trouxe o Playstation, o outro trouxe o controle, o outro trouxe o Shrek 2, o outro trouxe o Memory Card. E aí a gente se escondia no porão da casa da minha avó, que era um quarto que eu acho que ele devia ter, tipo, menos de 10 metros quadrados, assim, ele devia ter, sei lá, uns 6, 7 metros quadrados. Era um porão, completamente porão de filme, assim, um negócio empoeirado, cheio de caixa, tudo sujo e não dava pra entrar nele pra uma porta normal. Ele tinha uma portinha que você tinha que entrar num banheiro, aí você, tipo, tinha uma portinha no canto, assim, de madeira que ficava sempre trancada, que a gente tinha que roubar a chave pra entrar nós 10 lá dentro e ficar todo mundo empuleirado. E tinha que levar a TV antes. 10 crianças? É. Não, a gente tudo alucinado ali. Era, tipo, sei lá, assim, era meio guerrilha um negócio, assim, pra gente. A gente se sentia muito stealth fazendo isso, assim. E era muito divertido. E eu me lembro com muito carinho, assim, de sempre, todo Natal, ser essa mesma vibe de, tipo, não, a gente tem que pegar a TV do quarto do Alexandre e colocar lá no porão. Antes disso, a gente tem que pegar a chave pra abrir o porão e, tipo, ninguém pode ver a gente pegar a chave, porque senão vão brigar com a gente. Tipo, o que vocês estão naquele porão? Sótão, né, na verdade, porque fica em cima, então é sótão, não é? Ah, foda-se. Enfim, a gente ficava lá, enfurnado no bagulho, alucinadamente, e era muito legal. Essa é uma história. A minha outra história, que eu acho menos sentimental e interessante, mas ela é engraçada de qualquer forma, porque no meu outro lado da família, a gente também passava o Natal todo mundo junto, mas em menor escala. E aí sempre tinha aquela coisa dos adultos se vestirem de Papai Noel, aquela coisa toda, sabe? Só que nesse ano em específico, a gente foi passar na fazenda do meu avô e o meu pai se vestiu de Papai Noel. E o meu pai, ele veio do meio do campo, assim, com as vacas de noite, tipo, dia 24 às 23 e 59, do campo com as vacas e tudo, o mato, o esterco, a cerca e tal, fazendo rou, 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 com um saco de presente, assim, nas costas. E nisso que ele, tipo, veio vindo, acho que passou uma vaca do lado dele, qualquer coisa assim, ele assustou e ele caiu. E ele derrubou o saco de presentes e as coisas tudo, enfim, cheio de barro, ai, negócio lá. E aí ele foi entregar pra gente, e eu lembro exatamente da cena dele me entregando uma caixa do jogo de Playstation 2 também, chamava Pets Dogs, que era um jogo da Wilbisoft, de Playstation 2, que era muito fofinho, que eu pedi alucinadamente por esse jogo, porque era coisa mais fofa. Eu acho que foi, tipo, o único jogo original de Playstation que eu tive na minha vida, porque se comprava muita pirataria, né? E ainda por cima, esse jogo meus pais não acharam de jeito nenhum, porque eu acho que ele era, tipo, bem impopular, assim, sei lá. Acho que a galera não jogava muito esse jogo, assim, aqui no Brasil, pelo menos. E aí eu lembro de eu pegar e receber aquela caixa, assim, desse jogo, cheia de barro, e eu ficar muito feliz. E aí depois eu, tipo, perceber que foi o meu pai, anos depois, tipo, não, era o meu pai vestido de Papai Noel, tá ligado? Mas só que você não estranhava as vacas, porque normalmente a gente tem o rena, né? Você não estranhou as vacas? Mas é que era a fazenda, né, Isidro? Ah, mas não sei, mano, sei lá, você era criança aí nesse curso, ah, pô, cadê as renas? Papai Noel vende rena, não de vaca. Não, mas eu tava, tipo, assim, ah, o Papai Noel deve ter estacionado o trenó dele lá na puta que pariu, onde ele conseguiu parar, entendeu? E aí, tipo, as vacas tão aí no pasto do meu avô, porque tem vaca aqui, e aí, tipo, foi isso, entendeu? Aí o Papai Noel caiu na bosta de vaca e sujou meu presente, mas tudo bem, porque eu ganhei o Pets Dogs, que eu tanto queria, pra ficar jogando e ser feliz. Mas era bom mesmo? Ou era um jogo de merda? Nossa, Isidro, pelo amor de Deus. Ai, muito ruim. Cara, eu lembro de gostar muito, eu ficava muito feliz, assim, com o jogo de bichinho, era um... era minha praia, era jogo de bichinho, aí depois do... que era o Pets Dogs, depois eu tive o Horses, que aí era de cavalos, e aí eu fiquei muito feliz de novo, assim, só felicidade pra mim, esses jogos. Sim. Tá, Isidro, mas beleza, história de merda, muitos primos, essa foi a minha história. E você, como é que era Natal, Ano Novo, essas coisas pra você, videogame? O pior é que, enquanto você tava falando, eu lembrei de uma coisa que tava muito escondida bem no fundo da minha memória, porque eu tinha esquecido completamente que é um pouco parecido. Porque eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com videogame, não que eu joguei videogame, porque eu não joguei, mas que eu tive o contato, foi justamente nessa situação de que criança, e o cara era muito criança, eu deveria ter uns 3, 4 anos, e eu ia pra casa de uma tia que tinha um pouco mais de dinheiro, então todas as festas de Natal eram lá, né? Tinha um monte de primo, e aí como nessa casa da tia tinha um pouco mais de dinheiro, o primo que morava lá, né? tinha um Super Nintendo na época, que era o grande lançamento de videogames assim, Super Nintendo. E aí todos os primos, homens, se juntaram no quarto dele pra poder ficar jogando um jogo que até hoje eu não sei direito, porque eu lembro que era uma coisa meio Tarzan, alguma coisa assim, mas eu não lembro direito o nome do jogo. Eu só lembro que eu causei, porque foi o seguinte, como eu era muito pequeno, muito pequeno mesmo, eu não tinha coordenação pra poder jogar, então os meus primos, que eram os maiores, eles estavam jogando e passando um pro outro, porque se eu não me engano era um jogo de uma pessoa só, então eles estavam passando pra um pro outro, mas só que não passava pra mim, porque eu era muito pequeno. E aí eu ficava meio assim, né, de lado, só vendo eles, só que teve um momento em que todo mundo saiu que meio que pra comer, porque chegou o peru, chegou o tenda, chegou o cherta, chegou alguma coisa assim pra poder comer, e eu fiquei sozinho no quarto. E aí eu fui tentar mexer no videogame, né, e eles pausaram, eles colocaram coisa de pause, que eu achei fascinante aquilo, tipo, você parar a tela no pause do Super Nintendo, e aí eu fiquei mexendo naquilo. E aí, pra quem lembra do Super Nintendo, ele tinha dois botõezões na frente, que um era pra ligar e desligar, e o outro que era pra resetar o videogame. Ah, meu Deus do céu. Tava mexendo, porque eu tava sozinho, eu fui mexendo, e aí eu apertei no botão de resetar. E aí, quando os meus primos voltaram, todo mundo ficou putaço comigo, porque eu tinha estragado o jogo deles, que era, tipo, daqueles jogos que, na época, pra quem se lembra, você não tinha memory card, você tinha password, né, ou senão você perdia tudo e começava desde o começo. E aí, eu lá nos altos dos meus 3, 4 anos, não sabendo jogar direito o videogame, nada, eu nem joguei, pra você ter uma ideia, porque eu não tinha condenação mesmo. E essa foi uma das primeiras lembranças que eu tenho em relação ao videogame, porque foi no Natal, e eu lembro que todo mundo ficou puto, meus primos, né, no caso, todo mundo ficou puto comigo, até me expulsaram de lá e não me deixaram ficar mais vendo, porque eu só tava vendo, né, não tava jogando. Mas daqui, depois que eu apertei o botão reset do Super Nintendo, todo mundo ficou puto, foi uma primeira experiência meio que traumatizante pra mim. É, mas a história que eu iria contar mesmo, que tem a ver um pouco com o Natal, que são duas, na verdade, são vários momentos da minha vida. Esse aí foi criança, aí esse que eu vou contar agora é um pouco adolescente já, eu tinha uns, acho que 12 ou 13 anos, que o meu primo, que ele tinha, assim, um pouco mais de dinheiro, porque ele era já adulto, ele tinha mais de 20 anos, ele trabalhava e tudo, ele me prometeu no meu aniversário, não foi nem no Natal, foi no meu aniversário, que ele ia comprar um Nintendo 64 pra mim. E na época, o Nintendo 64 era o lançamento, né. Eu só tinha na época o Super Nintendo, né, porque eu já tava grande, eu tinha ganhado o Super Nintendo agora pra mim, aí eu podia apertar o reset a hora que eu quisesse, em relação a isso, mas só que eu queria muito o próximo videogame da Nintendo, que eu era muito fã da Nintendo, eu queria o Nintendo 64. E aí, esse meu primo falou, beleza, eu vou te dar esse presente no teu aniversário, mas só que passou o meu aniversário e ele não me deu o presente, e eu fiquei muito chateado com ele. Coitado. Eu fiquei puto com ele, porque, pô, cara, você me prometeu que você ia me dar, e isso tinha uns 12, 13 anos, tá, eu era bem pré-adolescente. Ah, pô, você me prometeu e tal, e aí, e sempre quando ele vinha em casa, que ele visitava, assim, de vez em quando, eu sempre perguntava, e aí, isso que é o videogame, você vai me dar o videogame? Isso passou, tipo, né, porque isso foi na época do meu aniversário. E aí, quando foi no Natal, a minha mãe, que me deu o Nintendo 64, de tanto dela ouvir de que eu tava chateado com o meu primo, porque ele tinha prometido esse Nintendo 64 pra mim e não tinha me dado. E aí, de tanto ela me ver chorando, chorando entre aspas, né, sempre pedindo dele, né, quando ele chegava. E aí, o videogame, e aí, o videogame, aí ela ficou sabendo, ela viu, né, que eu tava chateado, e ela me deu o Nintendo 64, de Natal. E a minha terceira história de Natal, e aí, já é, quando eu era já mais adulto, eu tinha uns 20 e poucos anos. É quase um pequeno príncipe, vocês, com a história de Natal. Por quê? Vai de várias idades, entendeu? Você vai contando, é uma experiência nova. Videogame sempre teve, né, na minha vida. Sim! E aí, passando, muitos anos depois, eu já tinha uns 20 e poucos anos, e eu já estava liberto das amargas da sociedade em que os meus pais, eles não poderiam mais me obrigar a ir pra essas festas de final de ano, que eu nunca gostava de família, porque era igualzinho a sua, cara. Tinha um monte de gente, aí ia pra casa de algum parente X, e aí vinha um monte de primo e tio, ia ficar um monte de gente, mas eu não gostava disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada e na minha, né. Nossa! E eu não gostava disso. E aí, depois que eu me tornei, né, mais grande, eu falava, ah, não, eu não vou mais nisso daí, eu quero ficar aqui em casa. E aí, também, que foi nessa época, porque eu não comemoro Natal, assim, especificamente, porque não é uma data que é muito significativa pra mim. Mas é uma data beleza, as pessoas comemoram, mas só que pra mim é como se fosse um dia normal. Eu não comemoro tanto assim. Então, eu sempre passava Natal, depois que eu me tornei mais adulto, né, jogando, sempre jogando. E aí, teve um Natal que até hoje eu lembro, e é muito bizarro isso eu lembrar, não sei porque que eu lembro disso. Eu tinha os meus vinte e poucos anos, eu tava jogando Mais Effect 2 no Natal, no dia 24, e enquanto tava rolando os fogos do dia 24 pro dia 25, que era exatamente isso, eu tava jogando Mais Effect 2, e eu tava fazendo uma das únicas coisas chatas que as pessoas acham de Mais Effect, que é fazer meio que um minigame em que você escaneava planetas, atrás de recursos dele, né? Porque tinha essa mecânica de você achar recursos nesses planetas pra você fazer algum tipo de upgrade de arma. Mas só que pra isso, você precisava colocar um scanner no planeta, e aí você meio que rodava esses planetas pra você ir atrás desses minérios. Até que ele achava, e aí tipo, depois você ir lá e pegava. Mas só que esse processo de você girar o planeta atrás dele, né, porque você escaneava assim, com meio que um sensor nesse planeta. Era meio chato, porque era muito repetitivo, né? Você tinha que fazer isso em vários planetas até achar esses recursos. Fica rodando bolinha sem parar. Sim, sim, é, com controle. E eu lembro exatamente isso. Eu tava fazendo exatamente isso, eu tava fazendo o scan de um planeta X atrás de um minério Y, enquanto tava lá fora, tendo muitos fogos lá. E aí eu pensei, porra, o pessoal tendo fogos e eu aqui jogando o Mass Effect 2. Não era ano novo, então? Fogos? Ah não, mas só que sempre teve também Natal, fogos. No Natal? Sim, sim, sempre teve. Nossa, nunca vi isso. É porque também, eu morava perto de uma igreja. Então, tipo, sempre tinha Fetch, sempre tinha fogos. Não, mas só que Natal sempre teve fogos também. Não foi só ano novo, não. Tipo, sempre teve fogos também no Natal. São lembranças específicas de várias etapas da minha vida que tem a ver com videogame Natal. E isso aqui é interessante, né? Mas aí, teve essas três. E essa última até foi, é até meio triste, assim. Assim, de certa forma, pra poder ver que eu preferia muito mais estar fazendo uma coisa chata em um jogo do que você tá, tipo, fora comemorando o Natal ou alguma coisa do tipo. Cell Grinch, é isso que você tá falando? Ah não, porque eu não tento estragar o Natal dos outros, né? Mas eu só fico na minha, né? Mas só que eu lembro muito dessa época que eu sempre preferia ficar em casa jogando alguma coisa do que sair pra poder fazer alguma coisa. Aí eu até lembro, tipo, eu tô aqui jogando uma The Effect 2, fazendo esse minigame aqui que é meio chatinho, mas só que eu acho que eu tô me divertindo mais do que se eu estaria lá fora vendo os fogos ou alguma coisa do tipo, alguma festa chata que eu sempre não gostava. Mas essas são as minhas histórias de derrota, porque você pode ver que são muitas derrotas aí de Natal em relação a videogame. The Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o The Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. E agora fiquem com as histórias dos nossos convidados. E o primeiro deles é o editor-chefe do Start, Marcel Nadali. E uma informação de bastidores aqui, ele foi a pessoa que batizou o Game Trends. E o Nadali teve um Natal inesquecível por causa de Carmen Sandiego. Ouçam aí. Oi, Isidro. Oi, Letícia. Obrigado por me chamarem pra participar aqui. Tô bem feliz. Tenho, sim, a minha história de Natal com games. E é uma história antiquíssima, né? Porque veterano aqui. Minha história envolve um jogo para Mega Drive, conhecido, chamado Onde no Mundo Está Carmen Sandiego. A geração mais nova provavelmente conhece Carmen Sandiego da série animada da Netflix. Mas a personagem é super anterior a isso. É uma personagem... A série, né? Esses jogos começaram no PC. Eram jogos didáticos com a função de ensinar bandeira, né? Capital dos países. Ensinar um pouco de história, enfim. A Carmen Sandiego, pra quem não conhece, é uma ladra internacional que rouba artefatos históricos, monumentos, etc. E aí o jogo é basicamente um jogo de perguntas e pistas, né? Você tem que identificar onde ela vai roubar, o que ela vai roubar, pra onde ela vai fugir, enfim. A partir de dicas como capital dos países, figuras históricas importantes, as bandeiras, enfim. E cá, Marcel Nadal, lindo, caiu no hype da Tectoy. Porque a Tectoy decidiu lançar esse jogo para o Natal. Aí eu vou ficar te devendo o ano. Eu vou chutar que isso deve ser, tipo, 93, talvez, 1993, por aí. Eu tinha meus lindos 13 anos, talvez um pouco mais. Imagina, 93 não tinha internet, né? Então o hype... O que era o hype? Não tinha hype de redes sociais, não tinha hype de site de games, imagina. No máximo você tinha revista de games. E o hype era o quê? Anúncio. Eu caí no conto do anúncio. Olhei ali, eu, grande nerd que sou, olhei onde no mundo estava a Carmen Sandiego. Falei, quero. Quero jogar, quero jogar. E aí toca para o meu pai descobrir como comprar esse jogo. Porque, assim, por mais que a Tectoy tenha investido, né? Eles anunciaram bastante. O jogo foi inteiro localizado. Isso foi, acho que, um grande investimento da Tectoy. O jogo era inteiro em português. E o jogo era até... A caixa dele era diferente. Era uma caixa num outro formato, porque junto vinha uma enciclopédia, né? Uma cartilhazinha com dados de todos os países. De modo que você pudesse pesquisar para poder avançar no jogo, né? Então, assim, o jogo te dava as respostas para você não ficar frustrado, de certa maneira. E aí todo esse processo para investigar onde comprar esse jogo. Eu imagino... Fico imaginando quanto meu pai deve ter pago nessa história. Porque provavelmente não foi um jogo barato para a época. E, curiosamente, o meu avô materno, ele era muambeiro do Paraguai, gente. Essa época aí, anos 90, o plano real tinha acabado de entrar em vigor. Você tinha dólar pareado com real. Então, comprar no Paraguai era uma maravilha. Porque, né? Super barato. E eu mesmo fui, assim, várias vezes. Meu avô também organizava excursões para o Paraguai. E eu fui, sei lá, umas 5, 6 vezes para o Paraguai, aí, num período de alguns anos. Então, eu tinha, assim, uma vasta coleção de jogos de Super NES e jogos de Mega Drive. Tudo pirata, né? Tudo piratão. Preço que você comprava um jogo normal, um cartucho, né? Porque era cartucho. Cartucho pirata, você comprava 5. Então, assim, eu tive um monte de coisa. E calhou que meu avô não estava indo para o Paraguai nessa época. Ou, possivelmente, onde no mundo está a Carmen Sandiego, não era um jogo popular a ponto de ser pirateado. Meu pai e minha mãe, acho que pela primeira vez, tiveram que comprar um jogo oficial da Tectoy para mim. Bom, qual não é a coisa que eu ganhei? Fiquei mega feliz, fiquei super surpreso. E eu tinha dois primos da minha idade, né? Eu tenho um primo que nasceu dois meses depois de mim e um outro primo que nasceu um ano depois de mim. E a gente sempre jogou junto, né? A gente sempre foi muito próximo. Só que, meu, a gente jogava Mortal Kombat, jogava Sonic, jogava Top Gear, entendeu? Aí, fui lá colocar eles para jogar Onde No Mundo Está a Carmen Sandiego, que basicamente é um jogo de perguntas e respostas. Eles meio que olharam para a minha cara com aquela cara do tipo... Quê? Por que você quer jogar essa merda? Enfim. Então, eu tive lá aquele momento de frustração, do tipo, meus amigos não vão jogar comigo. Mas, mesmo assim, gente, fiquei felicíssimo. Joguei Onde No Mundo Está a Carmen Sandiego. Muito curiosamente, anos depois, um grande amigo meu, sabendo que eu era fã de jogos de tabuleiro, falou assim, ah, tem um jogo lá em casa que está guardado, que a Grow lançou. Muito antigo, está guardado, eu não jogo mais, vou dar para você. E é um jogo da Carmen Sandiego. Então, eu tenho um jogo da Carmen Sandiego. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comprei um outro jogo diferente da Carmen Sandiego. Então, aparentemente, eu sou um Sandieger. Sou membro da fanbase da Carmen Sandiego. Porém, ainda não vi a série da Netflix. Nossa, muito boa essa história. Mas a gente tem mais. Agora, a gente vai ouvir o Rick Sampaio, lá do Glover Loader, que é um site, barra canal do YouTube, barra podcast, barra várias coisas legais, que também fala sobre games. Oi, Letícia, oi, Isidro. Bem, a minha história com Natal e videogames, pelo que eu me lembro, ela não é tão incrível assim, tá? Mas vocês pediram para eu compartilhar, então eu vou compartilhar. Ela aconteceu, eu acho que em 93 ou 94, eu devia ter uns 8 anos de idade, acredito. E foi quando eu ganhei dos meus pais um Sonic 2 do Master System de Natal. Que, inclusive, eu chamava de Master Sister, mas tudo bem. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por esse jogo, né? Embora fosse a versão, digamos, mais fraquinha do Sonic 2, né? Porque saiu junto com a versão do Mega Drive, que era muito melhor. Mas era o console que eu tinha e eu não me importava muito. Eu realmente gostava bastante do Master System. E eu lembro que eu fiquei muito apaixonado por esse jogo, porque ele era muito estranho. Talvez seja um dos jogos mais estranhos do Sonic. Ele é muito diferente do Sonic 2 do Mega Drive, né? Que é mais popular. E eu me lembro de ficar completamente obcecado com a segunda ou terceira fase, que tinha um Asa Delta. Você tinha todo um controle, assim, muito específico desse Asa Delta, que era quase como um minigame, assim, no meio da fase. E você tinha que controlar esse Asa Delta para conseguir passar de um abismo. E era muito difícil. Eu lembro que eu não conseguia controlar isso. Minha irmã também não conseguia. A gente chegava nessa parte, perdia todas as vidas e tinha que recomeçar o jogo para chegar lá de novo e tentar de novo, assim. Muito na base da tentativa e erro. Só que até aí foram meses até eu conseguir passar dessa parte. E eu acho que o próprio manual dava umas dicas, explicava que você tinha que colocar para trás, para frente, para pegar impulso, né? Tem quase uma mecânica de física mesmo para o Sonic atravessar usando o Masa Delta. E eu lembro que levei tanto tempo, que quando eu passei foi um momento incrível. E daí eu consegui dar continuidade ao jogo, mas muito tempo depois de eu ter ganhado ele, sabe? Então foi um jogo que durou muito tempo na minha vida. Só que o que aconteceu? Em algum momento, talvez, sei lá, um ano depois de eu ter ganhado esse jogo, eu emprestei para alguém, com caixinha e tudo. E até hoje, em 2021, eu não faço ideia para que eu emprestei o jogo. Eu simplesmente não me recordo. E a pessoa também provavelmente não fez questão de devolver, sabe? Então eu perdi completamente o meu Sonic 2, com caixinha e tudo. Então, bem, se você estiver ouvindo isso aí e está com o meu Sonic 2, eu adoraria que você me devolvesse, tá? Obrigado. Agora vocês vão ouvir mais uma história, agora, do Ricardo, do Nautilus, que vocês devem conhecer um canal no YouTube, podcast, streams da Twitch, enfim. Também contando aí uma história muito legal sobre o Natal. História de Natal. Cara, eu, década de 90, né? Eu tinha 6 anos. Dei até uma pesquisada aqui no Google para eu ter certeza, né? Porque faz tanto tempo que essas coisas aconteceram. Mas era 93, cara. E o Street Fighter 2 tinha sido... Estava prestes a ser lançado, né? Prestes a ser lançado no Mega Drive. E aí, eu e meus irmãos, a gente decidiu no final daquele ano, em dezembro, foi lançado em setembro o Street Fighter, né? E aí, no final daquele ano, se não foi 93, foi 94. Eu não lembro o ano exato, mas foi por ali. Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. Os meus irmãos, a gente tem uma diferença cada um, de um para o outro, de 5 anos. Então, o meu irmão tinha 11 e o meu outro irmão tinha uns 16, né? E aí, o que acontece? Lá em casa, a gente acreditou em Papai Noel até muito tarde. Até muito tarde. Você vê, o meu irmão mais velho não tinha internet antigamente, né? Não existia essa facilidade. E o Natal sempre foi uma data muito mágica para a gente também. Então, meu pai tinha esses três filhos, ele não tinha muito dinheiro. Todos os filhos dele acreditavam em Papai Noel. Eu tinha meus 6 anos, meu irmão tinha 11. Meu irmão mais velho tinha 16 também, ainda acreditando em Papai Noel. Eu acreditei até os 14. Mas isso é outra história. E aí, a gente queria muito o Street Fighter 2, né? Quem viveu na década de 90 sabe que a febre que foi o Street Fighter, né? Então, de repente, o Street Fighter não estava mais no fliperama. Você podia ter o Street Fighter na sua casa. E, cara, a gente tinha que ter o Street Fighter na nossa casa. Eu nem entendia, eu nem sabia jogar direito. Mas os meus dois irmãos, eles gostavam tanto, tanto de Street Fighter que eu meio que fui convencido por osmosa ali. E aí, o que acontece? A gente decidiu que a gente queria o Street Fighter, o Mega Drive, né? Queria pedir para o Papai Noel o Mega Drive já com o Street Fighter junto, né? Só que, apesar de a gente acreditar em Papai Noel, meu pai conversava com a gente. A gente tinha que escrever uma cartinha para o Papai Noel para levar no shopping. E deixar lá para o Papai Noel receber a carta e vir lá do Polo Norte com o nosso presente. Mas o meu pai, ele... E aí, o que você vai pedir aí? O que vem aí? E aí, ele conversava. Ele falou, ah, não, esse ano o Papai Noel está difícil para o Papai Noel e tal. A gente era uma família pobre, né? Da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, meu pai convencia a gente, ele dialogava a gente para pegar leve com o Papai Noel. E a gente juntou os três pedidos em uma coisa só para conseguir um Mega Drive de presente de aniversário. De aniversário, ó, de Natal. Só que o meu pai, ele tinha essa característica que ele gostava de sacanear os filhos dele. Então, ele dizia, né? Que para o Papai Noel dar um bom presente para a gente, a gente precisava se sair bem no colégio, obedecer o pai e a mãe, papapá. E aí, ele falava, ó, tá bom, vocês vão pedir o Street Fighter para o Papai Noel. Mas, eu não sei se vocês estão merecendo o Mega Drive de Natal. E a gente, pô, pai, mas por quê? Não, porque vocês não estão muito bem no colégio. Mentira. Nessa época, pelo menos, todos os filhos iam muito bem no colégio. Depois, mais tarde, é outra história. Bom, vocês não estão obedecendo sua mãe, vocês estão deixando comida no prato, essas coisas. Então, é possível, tomara que não, tomara que não, mas é possível que o Papai Noel dê para vocês um chuveiro elétrico. Aí, vocês me perguntam, porra, chuveiro elétrico? Cara, não faça pena, eu não sei por quê. Chuveiro elétrico. Ele inventou que o Papai Noel ia dar um chuveiro elétrico para a gente. Aí, chegou dia 24, pô, a gente foi dormir ansioso. Lá em casa era assim, né? A gente dormia ansioso no Natal. Natal era uma data mágica. Década de 90, pô, eu tenho uma saudade disso, cara. Todo mundo, todas as crianças, um indo na casa do outro, brincar. E a gente estava decidindo que a gente, no dia 25, a gente ia estar jogando Street Fighter na TV da sala com os amigos. Então, cara, a gente estava muito ansioso. Eu acho que eu nunca passei um Natal tão ansioso. E aí, a gente dormiu, acordou. E a gente acordou, tipo, seis da manhã, porque a gente estava louco para abrir. E aí, a gente foi lá e o Papai Noel tinha dado para a gente um chuveiro elétrico. E aí, todo mundo começou a chorar, choradeira em casa, clima tensa entre os brothers. Meu pai rindo pra caralho, minha mãe rindo pra cacete. E aí, a gente passou, tipo, ficou até, sei lá, até meio dia. Todo mundo com cara de bunda. Aí, depois de meio dia, a gente comeu, foi dormir. E aí, quando a gente acordou, aí meu pai tinha instalado o Mega Drive na sala e disse que o Papai Noel se arrependeu, se sentiu mal. E aí, a gente ganhou o Street Fighter e daí pra frente muita felicidade. Eu não sei, essa é a minha história de Natal. A minha história feliz de Natal é que eu queria um Mega Drive e ganhei um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico. Mas depois acabou tudo bem. E aí, é isso. Beijo, gente. Adeus. Olá, Isidro. Oi, Letzinhos e todo mundo do Game Trends. Eu sou o Vini Amado, sou colaborador de redes sociais do Start. Eu tô aqui pra contar uma das minhas histórias de fim de ano com games. A história se passa na cidade onde eu cresci, Tabonda Serra, que fica na região metropolitana de São Paulo. Se você não conhece Tabonda Serra, ela é famosa por ter escondido um leão que morreu do zoológico da cidade num terreno baldio ao lado e fingiu que nada tivesse acontecido. Mas essa é uma outra história e você pode procurar sobre ela no Google. A coisa que eu mais gostava dessa época de fim de ano é que eu podia jogar por mais tempo. Era mais fácil de combinar ir na casa dos meus amigos e dos meus primos pra jogar. E era muito mais fácil de combinar com as mães dos meus vizinhos da gente poder ir na casa uns dos outros pra jogar um pouquinho. Certo dia, o Rafinha, do sétimo andar do bloco 5 do edifício, que eu não vou falar o nome porque meus pais seguem morando nesse mesmo condomínio, me liga dizendo Cara, eu tenho uma parada aqui que você precisa jogar. Eu arrumo minhas coisas, pego o meu porta-discos de jogos de Playstation 1 e Playstation 2 e desço. Eu tinha 10 anos nessa época e eu tava jogando algum Mega Man e Winning Eleven com meu pai nessa época. Então, assim, qualquer proposta de ação e de animação eu tava dentro. Quando eu chego lá, tem o Rafinha, o irmão dele, Márcio, e alguns outros colegas nossos do condomínio, todos admirados, vendo GTA San Andreas pela primeira vez. Ele tinha conseguido o primeiro cedo do condomínio de GTA San Andreas e a gente tava, no mínimo, entusiasmado. Eu comentei que eu tava jogando nessa época Mega Man e o Winning Eleven com meu pai que, diga-se de passagem, ele era viciado em Winning Eleven. E aí, ver um jogo que tinha carro, moto, bicicleta, tinha corrida, tinha arma pra todo lado, tinha ação pra todo lado, tinha um modo história muito interessante, o CJ e todo o grupo que era extremamente carismático. Eu fiquei apaixonado pelo jogo, apaixonado. Só que tinha um problema pra continuar jogando esse game, que é o seguinte. A minha família é extremamente tradicional. O meu pai, principalmente, filho de pastor evangélico, filho de uma mãe super tradicional do interior e que, quando passava alguma cena um pouco mais picante numa novela, ele fazia questão de desligar a TV e me mandar ler alguma coisa, certamente não deixaria eu jogar GTA. Mas, eu contava com a parte interessante de que meu pai não sabia o que era GTA nessa época. Então, tinha uma margem aí. Bem, depois de alguns dias na casa do Rafinha, eu voltei pra minha casa, que ficava no 15º andar, do mesmo bloco 5, e pedi pro meu pai ir comigo na lojinha V12 Games, que era a loja de jogos piratas do bairro, que, inclusive, virou uma loja de colchão hoje em dia. Lá na V12 Games, eu pedi o GTA San Andrés, o atendente que, infelizmente, eu esqueci o nome, olhou pra mim com uma cara de tipo, ah, eu sei o que você quer fazer, vini gordinho de 10 anos, e me entregou o game, que devia custar, sei lá, 10 reais na época. E aí, eu fui pra casa jogar, e imediatamente liguei pro Rafinha e falei assim, Rafa, vem aqui que a parada chegou. E traz a listinha de códigos, obviamente, dos hacks, né, de GTA. E ele subiu e tal. Minha mãe não tava em casa, o que era uma coisa boa pra poder jogar o game. Mas meu pai tava em casa, meu pai fazia bastante home office desde que eu era pequeno, porque ele, basicamente, era autônomo, então ele podia trabalhar de casa, ele é programador, e ele, enfim, sempre viveu esse mundo de que ele não precisaria estar na empresa pra fazer o trampo. Enfim. O cenário tava perfeito, meu pai tava lá no quartinho onde ele trabalhava, eu tava com o Rafa na sala podendo jogar GTA San Andreas, e minha mãe não tava. Só que, eu era uma criança empolgada, saca? Inclusive, não sei pra onde foi essa empolgação depois da minha adolescência. Mas era uma criança empolgada. E aí, foi quando, em algum momento da campanha, eu não me aguentei e comecei a gritar, assim, pro Rafa. Mata. Mata o policial. Mata logo a merda desse policial. A gente não pode morrer. O policial é mal. Lembra do meu pai, tradicional e tal, os filhos de pastor? Eu tenho mais um complemento pra você sobre a personalidade do meu pai. Apesar de ser super tradicional, ele não tem uma postura que a gente normalmente vê de, sei lá, um general, assim, sabe, tal. Super rígido em casa dessa forma. Meu pai, ele é super manso, ele é super calmo. Mas ele também é meio agretzico. Então, ele... Essas coisas vão enchendo ele de jovem por dentro. E certamente, no quartinho onde ele trabalhava, ele cantava death metal pra poder se extravasar. E aí, meu pai, assim, todo... Com aquela cara de manso, assim, da agretzico, vê isso e fala assim, ô, Rafinha, parece que sua mãe tá te amando ali e tal. E aí, o... Meu pai chega pra mim e me dá uma dura. E a partir desse dia, ele criou uma lista de jogos proibidos em casa. E GTA San Andreas tava no topo dessa lista. Que foi seguida anos mais tarde de GTA 4 e GTA 5. Tinha nessa lista também todos os Resident Evil. Mas não foi por conta de violência. Mas foi por conta de uma história sobrenatural que aconteceu numa igreja da minha avó. Na igreja da minha avó, envolvendo Resident Evil. Mas que não é uma história de fim de ano. E ela fica pra um outro momento. E, enfim, diversos outros jogos. Em contrapartida, eu pedi pro meu pai que, se eu fosse jogar fora esse game, ele comprasse outro pra mim. Senão eu ia ficar no prejuízo. Ia ficar um lugar faltando no meu porta-disco de jogos de Playstation 1 e Playstation 2. E meu pai disse, tudo bem, mas eu vou escolher. A gente voltou pra V12 Games. E ele comprou pra mim Rayman. Que é um jogo que eu adorei jogar nessa época. E, de fato, acho que era o jogo mais indicado pro Vinizinho de 10 anos. E não GTA San Andreas. E isso fez, obviamente, não que eu tivesse raiva do meu pai. Ou do Rafinha. Ou do GTA San Andreas. Mas que eu pegasse um carinho pro Rayman. E que ele é um jogo e uma franquia que me faz lembrar do meu pai hoje. E também GTA San Andreas. Essa é uma história. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Monique Alves, do canal Resident Evil Database. E fim de ano e videogames, pra mim, sempre foram coisas que estiveram muito próximas. Então, eu lembro de sempre, nesse período, assim, de férias escolares, né? De dezembro. Eu ia pra casa dos meus primos. E a gente ficava jogando videogame. Cada dia na casa de um, sabe? Era bem legal isso. Às vezes, também, a gente levava os nossos videogames pra casa da nossa avó. Só que, claro que minha avó reclamava. Vai estragar a televisão, meninos! Então, a gente tinha, às vezes, que desligar. Mas sempre foi uma época bem gostosa, assim, pra mim. Porque era a época que a gente conseguia mesmo se reunir um na casa do outro. Às vezes, na casa de um. Aí, no outro dia, na casa do outro. Então, era bem gostoso. E, principalmente, depois de Resident Evil, né? Que é o meu jogo do coração. Minha franquia do coração. E, é claro, que eu enchi as paciências dos meus primos, também. Pra eles conhecerem o jogo. E aí, a gente levava o memory card do PlayStation. Na casa um do outro, também. Pra aproveitar o save. Fazer a troca de save. Aquela coisa toda. Então, era bem gostoso, assim. Essa época de Natal. De Ano Novo. E eu lembro de uma vez que eu viajei pra praia, né? Meu tio, ele tinha uma casa de praia. O pai de uma desses meus primos. Da minha prima, né? E aí, eu fui com ela pra lá. E aí, eu lembro que, em vez de ir pra praia. E de ir brincar com o pessoal no prédio. Que era um prédio, né? A gente queria ficar jogando videogame. Sabe? E a gente monopolizava a televisão. E minha avó queria ver novela. E a minha mãe queria assistir a novela junto. E aí, a gente aproveitava que elas ficavam a tarde inteira na praia. E aí, a gente ficava jogando. E eu lembro que a gente jogou muito Tomb Raider. Muito, muito, muito. O primeiro Tomb Raider. Inclusive, eu e minha prima zeramos juntas o primeiro Tomb Raider. E Resident Evil, né? Que a gente já gostava muito. E foi uma época muito gostosa, assim. Eu sempre falo que o final de ano, de 97 pra 98, foi, acho que um dos melhores que eu tive, assim. Foi muito gostoso. E nessa época, a gente ainda converteu vários amigos nossos também do prédio da praia em jogadores de videogame, tá? É sobre isso. Então, aproveito pra desejar a todo mundo um Feliz Natal. Um próspero ano novo. E que 2022 seja um ano mais tranquilo, né? De muita saúde, principalmente. Porque eu acho que é disso que a gente tá precisando. E muita prosperidade também a todos nós. Beijo. Tchau, tchau. E essas foram as histórias de fim de ano dos nossos convidados. Em algumas eu chorei. Em outras eu sorri. E em outras eu só fiquei confuso mesmo. Achei que você ia falar. Em algumas eu chorei. Em algumas eu sofri. O importante é que emoções eu vivi. Bem Roberto Carlos, no final de ano. Sim, especial do Roberto Carlos. Mas aí, né? Roberto Carlos, né? Só que eu quero saber de você. Sim, você que está ouvindo. ter alguma história legal de Natal e videogame pra poder compartilhar com a gente. Não pode ser necessariamente Natal, tá? Pode ser final de ano. Férias de fim de ano. Mas esse tempinho aqui de festas. A gente queria saber também de vocês. Então, deixa aqui nos comentários aqui da versão de vídeos do podcast lá no YouTube do Start. Ou manda pra gente por e-mail, Letícia. Pois é, você pode mandar aí suas histórias incríveis pra oi.gametrends.gmail.com E também, a gente queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Já que esse vai ser o último podcast que a gente vai lançar em 2021. Então, até pra vocês saberem também, na semana que vem, na primeira semana de janeiro de 2022, não vai ter episódio. Mas aí, depois a gente volta normalmente. Então, por isso que a gente queria desejar a todos vocês que estão ouvindo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desculpa qualquer coisa também. E bem-vindos ao ano de 2020, parte 2, né, Letícia? 2020, parte 3 já, né, Isidro? 2021 é 2020, parte 2. É 2022 e 2020, parte 3. Ou isso. É, é isso aí, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que todo mundo fique bem. Que tenha muitos jogos pra gente jogar. Muitas comidas pra gente comer. Muitas coisas pra gente fazer. E obrigado por ouvirem a gente até aqui. E é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.